Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Alex para o projeto de extensão geotecnologias na rede do curso de engenharia de transportes da Universidade Federal de Goiás do campus da cidade de Aparecida. Bem, nosso vídeo de hoje traz uma análise para suporte de dois projetos, mas antes disso nós gostaríamos de falar da bela campanha da UFG, Minha Vida Sem UFG Nem Pensar, em que trouxe alguns artistas que estudaram na instituição e também pessoas que precisam especialmente do hospital das clínicas, uma campanha maravilhosa, acompanhe pelo Youtube Minha Vida Sem UFG Nem Pensar. Bem, esse vídeo ele é um suporte para as atividades de dois projetos, o projeto de extensão meninas nas ciências e o projeto de pesquisa aprender fazendo a abordagem hands-on para futuras estudantes de computação, ciências exatas e engenharia, que é financiado pelo CNPq, nós participamos desse projeto que é coordenado pela professora Stella Leal do curso de Geologia. Bem, esse vídeo traz uma aplicação na área de engenharia de transportes, onde selecionamos uma pesquisa em engenharia de tráfego a partir da contagem volumétrica, que é um dos assuntos tratados nessa disciplina. Então nós levamos esse conhecimento para uma escola pública que oferece o ensino fundamental, escola municipal Amâncio Seixo de Brito, que nós vamos chamar de EMASB. Bem, a priori nós explicamos para as crianças sobre a característica básica da ciência do ponto de vista do procedimento de execução das suas atividades. Então, de forma simples, nós dividimos em planejamento dos experimentos, que aqui foi realizado pelas crianças, pelas meninas, que determinaram a hora pico, tá? E o local de contagem no campo próximo à escola, na Avenida Bororo. A execução, que foi a coleta de dados propriamente dita, e a análise dos resultados, a estatística básica, com o conteúdo do ensino fundamental, onde eu vou destacar a média e a porcentagem. Depois, a elaboração dos resultados, que eu chamei de relatório, e também a elaboração de problemas matemáticos para as demais turmas da escola, observando, claro, o nível dos estudantes. Depois, nós também tratamos sobre o CTB. As crianças receberam essa oficina na escola, mas nós pensamos o vídeo como um suporte para as atividades que elas vão realizar de forma autônoma. Muito bem. Então, para tanto, eu vou abrir aqui o resultado da pesquisa na escola Amâncio. Nós tabulamos esse resultado em uma planilha eletrônica, tá? E temos aqui, vou aumentar aqui um pouquinho para que vocês vejam, temos aqui os dados de todos os dias. Olha, a pesquisa foi feita no mês de junho desse ano, no dia 24. Então, como o planejamento do experimento ficou definido, que a hora pico era da 6h30 a 7h30, e isso definido pelas crianças que trafegam pelo local. Então, eles sabem mais do que a gente. Então, definimos também que os veículos seriam distintos em motocicletas, veículos leves e ônibus. E também fizemos uma análise básica da origem e destino. Sempre falando assim, de forma muito simples, bairro-centro, centro-bairro. Também observamos os comportamentos que contrariam o CTB, né? E aqui eu trago a CTB, Lei 9.503, de 1997, tá? E eu vou falar disso aqui mais um pouco já já. Bem, a priori, então, então esse vídeo é destinado para as crianças, então eu vou fazer aqui um trabalho bem básico. A priori, então, eu criei aqui uma nova planilha, chamei ela de dados agrupados. Então, criei, né? Muito simples, tá? Ah, esse nome já foi usado. Então, dados agrupados, ok? Então, tá. Então, eu vou voltar em cada dia, dia 24. Então, aqui em dados agrupados, eu vou escrever dia 24, 6. E aí, eu vou retornar no dia 24, vou selecionar todos os dados, ctrl-c. Atenção, meninas, ctrl-c, você tem aqui no teclado a tecla ctrl e a palavra c, você copia. Vai em dados agrupados, aqui embaixo, ctrl-v, você cola. Então, você clica aqui, olha, expande, ok? Só para você ter uma noção, eu vou fazer duas vezes isso aqui só, porque eu já fiz para os demais dados. Então, eu vou pôr aqui dia 25 do 6, certo? E vou voltar no dia 25 do 6, vou copiar, vou aqui, olha, vou copiar, ctrl-c e vou colar. Bem, isso eu já fiz em dados juntos aqui, ok? Então, agora, o próximo passo foi, então, fazer essa classificação dos dados. Então, eu coloquei aqui, tipo, motos, leves e pesados, total, por dia, ok? Então, como que eu fiz isso? Vou explicar, igual, você clica em igual, motos, né? Então, motos, bairro centro, mais, enter, veículos leves, igual, bairro centro, mais, centro, centro, bairro, igual, igual, pesados, 21, mais, 18, pronto. Então, eu repeti isso que eu mostrei para vocês agora para o dia 25, o dia 26, o dia 27, o dia 28, certo? Depois, eu montei uma tabelinha aqui, olha, tipo, motocicletas, segundo o CTB, veículos leves, vou deixar leve, veículos pesados, veículos pesados. Bem, depois que você fez isso aqui para 24, 25, 26, 27, você vai, então, somar, olha só, igual, você vai pegar moto, motocicletas, mais, motocicletas, mais, motocicletas, mais, motocicletas, enter, pronto, repita isso para veículos leves e pesados, já fiz. Então, veja que para somar no Excel, é só você clicar em igual, aqui, olha, vou colocar 2, 3. Então, para somar no Excel, é igual, clica no 2, mais, clica no 3, enter. Ou, ou, se tiver, assim, enfileirado, é só você clicar nos 3, olha, auto soma, ele também faz, tá? Mas, como eles estão dispersos aqui, eu fiz dessa maneira. Bem, então, eu somei as motocicletas, somei os veículos leves, somei os veículos pesados, cliquei aqui, olha, auto soma, ele já vai selecionar tudo, ok? Vou apagar isso daqui, porque eu vou explicar para vocês, tá bem? Então, tá, então eu somei tudo, agora, eu vou para o primeiro conceito que eu disse lá no roteiro que eu ia tratar, que é o conceito de média. Então, nós contamos os veículos durante 5 dias. Então, qual foi a média de veículos contadas por dia? Então, como que eu calculo a média? Aqui, então, a média é igual, novamente, o número de motocicletas dividido pelo número de dias. Enter. Aqui também, o número de veículos leves dividido pelo dia. Se você quiser arrastar, olha, você pode fazer isso, ok? Então, você clica e arrasta que ele faz automaticamente. Então, nós contabilizamos, em média, 213 motocicletas, 735 veículos leves e 41 caminhões ou ônibus. Tá. Então, isso é média, é muito simples, é como você faz com a sua nota. Vamos supor, 9, 8, 7, 5. Qual é a minha média? Então, eu vou somar, enter, e eu vou dividir a minha média por o número de provas que eu fiz. Tá? 3. Então, a minha média é 7,333. Fui aprovado. Muito bem. Vamos seguir. Outro conteúdo que nós precisamos conhecer é a porcentagem. Porcentagem, ele é um conceito bastante utilizado em publicações de revistas, jornais, na TV também, né? Então, o que nós temos? Vamos lá. Porcentagem, como o próprio nome sugere, é porcento, pelo total, né? Então, eu tenho aqui que nós contabilizamos, no total, 4.952 veículos. Isso é o total. Então, o total está para 100%, o todo. 1069 está para o que eu quero calcular. Então, isso aqui é uma regra de três simples, que você calcula multiplicando cruzado. Este com este, este com este. Então, regra de três. Vou criar uma equação aqui, uma expressão matemática. Igual. Está vendo que o igual, gente, você sempre vai usar para chamar uma operação matemática. Igual. Abre parêntese. Vou pegar, então, o número de motos e vou multiplicar por 100. Que estou multiplicando cruzado, desculpe, por 100. Vou fechar o parêntese. Olha, eu posso clicar aqui em cima também. E vou dividir pelo total. Que é, que é 4.000 multiplicado por isso aqui, que não é nada, né? Enter. Bem, se eu puxar aqui, teoricamente daria certo, mas não dá. Por quê? Eu preciso truncar aqui o Q com o meu sifão. Pessoal, como que eu coloco o sifão, a multiplicação? Se você não tiver o teclado de números, você clica no Alt, que é o botão direito aqui do seu teclado, esquerdo do seu teclado, Alt. E, quando você faz Alt, ele coloca todos os sinais que estão acima dos números. Como mais, como porcentagem, tá bem? Enter. E agora que eu coloquei o sifão, eu puxo até embaixo, deu 100%. O que nós podemos observar? Que do total de contagens, 21% eram motos. 74% eram veículos e 4% eram veículos pesados, né? E ônibus, que somam 100%. Aqui vocês estão vendo que eu fiz uma tabelinha. Como é que eu faço uma tabelinha? Eu clico aqui, vou aqui, olha, e coloco o que eu quiser aqui, olha. Toda, perdão, todas as bordas. Ok? Eu vou tirar as bordas daqui, olha, eu vou deixar branco, porque segundo o IBGE, uma tabela não tem as bordas. E eu prefiro trabalhar com tabelas e não quadros. Vou clicar em Ctrl C de novo. Vou levar isso para o meu resultado, olha. Ele já está aqui, eu vou levar novamente. Vou excluir isso aqui. Ok? E aí aqui, olha, eu mostro um exemplo de um texto que você pode construir, mas claro, você vai construir outro, né? Usa os resultados. Usa os resultados, revelaram, né? Assim, através dos resultados, observou-se que, do total de 4.952 veículos, 21,59 eram motocicletas. Dessas, 68% não utilizavam a viseira. Como foi que eu encontrei isso? Fiz a mesma coisa. Eu peguei o total de motos, que é 1.069. Isso é 100%. 724 não estavam utilizando viseira. Como que eu fiz isso? Eu, então, fiz a mesma coisa, olha. Igual, mais, sem viseira, sem viseira, mais, sem viseira, mais, sem viseira, mais. Pronto. Aqui, 724. Eu vou apagar. Então, o todo, o total de motos é 1.069, que é o todo, e 724 não tinha viseiras. Vamos fazer de novo a equação. Abre parêntese. A quantidade que não tinha viseira, vezes 100%, dividido pelo total, que é 1.069. Logo, 67,73 não utilizavam a viseira. A viseira, e aí a gente pode contribuir dizendo que a viseira é um instrumento, é um objeto que está no capacete, que deve ser utilizado para a proteção dos olhos e suas mucosas. E aí, agora, nós vamos à legislação. A lei 9.503, no seu artigo 54 e no seu artigo 244, que vai tratar sobre viseiras. Então, os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores, só poderão circular nas vias utilizando capacete, tal, né? E aí, a viseira, está aqui a viseira em algum lugar. A viseira e óculos, ou óculos protetores. Não precisa ser necessariamente a viseira. Pode ser um óculos grande, né? Aqueles óculos para proteger. No artigo 44, fala das penalidades. Então, sem usar capacete de segurança, ou com viseira de óculos de proteção levantado, né? Está aqui, em algum lugar. Infração gravíssima. Penalidade, multa ou suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Então, é muito sério e por isso que nós atentamos para a viseira e nós tivemos essa surpresa, né? As pessoas não usam as viseiras. É muito complicado. Então, um mosquito, água, pode fazer com que a pessoa perca a direção, perda a direção, ou fique cego, né? Perde, perca a visão, tá? Então, esses dois conceitos eu gostaria que vocês trabalhassem. Bem, além disso, nós também propomos no projeto que esses resultados sirvam de base para a elaboração de problemas matemáticos, que eu chamei de cálculos matemáticos, aqui, né? E esses cálculos são interessantes, porque são dados produzidos pelas crianças, né? Então, isso é muito interessante, porque você dá uma autonomia para a criança construir o seu conhecimento. Aqui eu trouxe três exemplos, eu vou ler dois, o um e o três. Um, uma criança que está lá no oitavo, nono ano, e o três para a criança do sexto, quinto ano. Mas isso quem vai definir é o professor, se a criança tem condições de resolver esse tipo de problema. As estudantes da EMASB, que é a escola municipal Amancio Seixo de Brito, realizaram, entre os dias 24, entre não, dos dias 24 a 25 de junho, a contagem de veículos na avenida Bororo, próxima escola. Nos cinco dias, contabilizaram 4.952, divididos em motocicletas, veículos leves e veículos pesados. Qual a média diária de veículos? A criança tem que saber o conceito de média. Aqui, o conceito de porcentagem. E esse aqui para crianças que estão ainda na fase do somar, né? Conhecendo as quatro operações. Então, eu repeti o cabeçalho ali, né? As estudantes realizaram, dos dias tal e tal, a contagem de veículos na avenida Bororo. No dia 24, contaram 96 motocicletas que vinham do sentido bairro centro. E 110 motocicletas do sentido, no sentido centro-bairro. Quantas motocicletas foram contabilizadas, tá? Então, esse é um exemplo do que nós estamos realizando na área de engenharia de transportes. Nós temos outras aplicações que nós vamos trazer também aqui para o Geotecnologias na Rede, que é um projeto de extensão muito amplo, né? Ele não trata só de geotecnologias. Então, para as meninas que estão vendo esse vídeo, nós combinamos que esse vídeo estaria disponível no YouTube, porque ou as crianças não possuíam um pendrive para levar, ou não tem um computador em casa, então elas podem ver aí na escola e fazer todo esse trabalho na escola. Lembrando que nós, antes, vamos à escola explicar todos esses conceitos e toda essa prática, e as crianças vão realizar, ou no celular, se elas puderem, ou no computador, enfim. A ideia é que isso acompanhe elas extra classe. Uma dica que eu dou, para quem não está habituado com planilhas eletrônicas, é, não sabe onde clicar? Passe o mouse. Ele vai escrever, ele vai explicar. Olha só. Por exemplo, aqui. Eu não quero com casas decimais. Eu quero o número inteiro. Então, é só você vir aqui, ó. Diminuir. Olha lá. Diminuir. Passando o mouse. Diminuir casas decimais. Tá? Olha lá. O outro aspecto que eu acabei aqui esquecendo é a elaboração de gráficos, de forma muito simples. Vou clicar no que eu quero representar. Vou clicar em inserir. Vou escolher o tipo de gráfico que eu quero. Eu quero de setor. Vou colocar aqui. Aqui. E aí, aqui, você vai pensar no título do seu gráfico. Clique duas vezes. Olha, eu vou clicar fora. Clique em cima. Duas vezes. Um título, seja de mapa ou de gráfico, ele tem que trazer o quê, onde e quando. Certo? Então, o quê? Contagem de veículos. Onde? Nas proximidades da escola Amâncio. Quando? Em junho de 2019. Tá? O quando aqui é muito importante. Nem sempre o quando é importante. Porque depende se o dado muda com o tempo. Esse aqui muda com o tempo. A contagem volumétrica pode ser outra. Então, é muito importante o quê, onde e quando. Se você clicar aqui no gráfico, duas vezes, você vai ver que ele vai abrir essa tela aqui. E aí, você pode escolher um gráfico que você queira. Eu gostei desse. Se eu clicar aqui, eu posso aqui, ó, formatar dados. Eu posso girar o meu gráfico, olha. Ou eu posso explodir uma parte ou todas, tá vendo? Eu posso juntá-la, clicar em uma, só em uma. E eu posso destacar ela, olha. Muito, né? Mas eu vou destacar o quê? A maioria aqui, olha. Veículos leves. Então, eu vou dar um destaque aqui. Porque na nossa área, tinha muito mais veículos leves. Tá? Pessoal, essa contagem, ela foi feita próxima à escola, mas também próxima a uma creche. E aí, nós observamos as crianças. Tá? Eu vou voltar aqui ao CTB. Código de Trânsito Brasileiro. E eu vou colocar aqui crianças, porque nós também observamos isso. Como nós estamos fazendo projetos pra criança, uma das observações que as meninas tiveram, e foi muito importante na hora do planejamento do experimento, foi contabilizar o número de crianças que estão no banco da frente, retirando moto, claro, né? E caminhões de ônibus, que não se aplica. Até que caminhões se aplica, mas o que nós percebemos é que os caminhões que passaram por essa área são caminhões da prefeitura, né? Porque próximo tem uma garagem. Então, a gente percebeu isso. Então, nós vamos ater só os veículos aqui. Então, mais uma vez, olha. Igual. Eu vou contar 8 mais 23 mais 38 mais 16 mais 38. Nós fizemos essa discussão também, porque, assim, ultimamente se discutiu muito a questão do uso da cadeira ou o uso da cadeirinha, né? Aqui no nosso país. Foram, acho que, uma ou duas semanas. Só um pouquinho. Antes de continuar, eu vou clicar no gráfico. Ctrl C. E vou levar ele aqui pro meu resultado também. Ctrl V. Então, eu posso pôr ou a tabela ou o gráfico. Tá bom? Então, tá bem. Vamos seguir aqui. Então, eu vou excluir esse gráfico daqui. Então, nós contabilizamos 123 crianças. Sabendo que os veículos leves são isso aqui, então agora você já tem a equação na cabeça, né? O que é a equação? É esse número que nós contabilizamos vezes 100, dividido pelo todo. Bem, gente. 3,30 e 34% das pessoas que transitaram com seus veículos próximos à escola e às creches estavam transportando crianças no banco da frente, né? Isso é muito sério. Na nossa experiência de campo, as meninas perceberam uma mãe que transitava com o veículo e o filho em pé, sem o cinto. E ela segurava o filho com as mãos. Então, assim, coisas que a gente percebe quando nós estamos no campo. Então, nós discutimos com as crianças também. As crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Então, eu tenho lá cinco palavras crianças. Como que eu fiz aqui pra pesquisar, gente? Eu dei um CTRL F, tá? Abriu esse campinho aqui. Transportar crianças em veículo automotor sem observança das normas. Qual é a penalidade? Qual é a infração? Gravíssima. Multa. E pode reter o veículo, tá? Então, criança 3. Deixar de dar preferência a pessoas, tá? Isso aqui é outra coisa. Transportando criança menor de 7 anos na circunstância de cuidar da sua própria segurança. Isso aqui, pessoal, nós percebemos no campo, crianças sendo transportadas por motos, né? Perto da escola também. Só que nós não nos atemos pra esse fato. Nós só percebemos isso quando nós estávamos no campo. Nós nos preocupamos com o veículo, mas não com a moto. E a moto, né? A gravidade de um acidente, uma criança numa moto é muito mais que um veículo. Então, veja que, apesar de termos elaborado o planejamento, aconteceu esse fato. Muito bem. Então, eu vou parar o vídeo por aqui. 26 minutos já é muito. Esse vídeo, como eu disse, é destinado às crianças. Mas eu espero que todos gostem. Pra quem é professor, é uma dica também de trabalhos de campo que você vai gastar pouco, né? Não tem muito o que gastar aqui. E pode ser feito na porta da escola. Um abraço a todos, né? Deixo aqui o site da UFG com a campanha em defesa da universidade pública, que é uma campanha que é de todos nós. Abraços. Bons estudos.